Mano, eu tô com a minha bisavó te vendo jogar e ela falou que você faz curso de bandido. Que? Mano, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tira essa bisavó de frente do computador agora, irmão. Pelo amor de Deus, senhora. Senhora, me desculpa, senhora. Me desculpa, seu neto, sei lá, bisneto, é no mínimo responsável, tá? Isso aqui, ó, isso aqui é um jogo online que a gente joga, tem que interpretar um personagem na vida real. Tá bom? Então você não leva nada pro coração, não, que eu fico interagindo, eu falo palavrão de vez em quando só pra dar uma brincada, tá? Pelo amor de que você tenha Deus, senhorita. Pelo amor de que você tenha Deus. Eu, se, eu, eu, se você quiser ficar aí curtindo, fica aí. Aqui é entretenimento o máximo, mas pelo amor de Deus, não leva nada pro coração, não, viu? Por favor. Ó, esse XA passa longe dele, viu? XA já não tem um bom histórico. Tô aqui, fora aqui. Vocês estão na frente? Aqui, ó, tô no meio quilo, hein, ó. Tô bem, tô bem.